Safado, jogando em off com o Ney ao invés de nos entregar conteúdo. Toma mais esse mês de sub para apoiar essa safadeza. Fala! Pagrenello! E aí, Gal? E aí? Como é que você tá? Eu tô bem, e você? Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Eu não tava conseguindo entrar aqui. Tá, mano, bugou o OTS. Um monte de gente perdeu as asas. O Brecht me falou, velho. O Brecht me falou, velho. O Brecht me falou, foi tudo. Não consegui nada aqui, mas agora já estamos aí. E aí? Vamos jogar? Vamos. Com quem que você tá aí? Me fala. Eu tô sozinho. Com quem que você tá aí? Ah, tem um pessoalzinho aqui, velho. Tem um pessoalzinho aqui. Não sei se é do teu agrado. Pessoal, gente boa. Pessoal. Eu conheço? Cara, conhece. Será que... Mas e o chat? O chat não gosta de jogar lobby, assim, de ter no lobby quem eles não conhecem, velho. Ah, o chat não curte. Não. Ele se cai. Quem é? Quem é? Quem é? Eles ficam meio pá, né? Eles gostaram de você só porque você representa, tá ligado? Só porque eu sou do nível deles ali, né? Que eu sou... Ah, então tá. Senão não é qualquer pessoa que entra aqui. Ah, tem que passar uma peneira ali, então, né? Não sei se vai agradar muito, não, né? Vocês estão no Discord lá? Estamos lá no Discord. Eu vou colar lá. Vou colar lá no Discord, então. Pera aí. Olha, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Aqui. O Galo tá vindo aí, aí. Ei, ei, ei. Vazou tudo, e aí? Vazou, meu filho. E aí, e aí, Cris? Salve. Salve. Bom dia. Cinco segundos antes ia vazar um... Ia vazar. É, hoje eu tô em live, hein, velho. Tentei avisar. Tentei avisar. Tentei avisar. Tentei avisar, mano, Deus. Hoje é minha vez de operar, viu, Ney? Cara. Olá, Galo. Tem que passar ontem, né? É, não, não. Ontem foi... Ontem foi uma casa. Tem aí, ó. Transmite o AT deles aí, é, é. Ah, deixa eu ver. E tá pegado. Tem discord aqui, ó. NJ. 16 a 16. Deixa eu ver. Fazer molo, fazer molo. Calma, JDP, calma. Tem outro nip. E vou ter que dar vida. Nip, nip, tá abrindo. Tá abrindo, nip. Tem areia, tem areia. Gravei, gravei nip. Pode ir embora, pode ir embora. Dá pé aqui, JP. Dá pé aqui, ó. Dá pé aqui. Pera aí. Pera aí. Posso tomar da banana. Ô, meu pai. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso pra não vazar, velho. Vocês estão em live? Corregou. Eu tô. Cuidado, malandro. Só tem 65 pessoas assistindo. Ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, então, eu vou. Tá na padaria, né, malandro? Lindo bom, lindo bom, lindo bom, lindo bom, lindo bom. Eu vou até a padaria, eu já volto. Tá transmitindo, tá transmitindo. Nossa, puta. É isso. Valeu, valeu, valeu. Geraldo. Só fazer os três aqui agora. Jesus Cristo. Caramba, 31 kills é padrão, hein? Tá ligado, né, Rogão? A gente consegue dar umas balas, pô. De leve. Cris, vem bem aqui. Segura uma molotava aberta. Se eu der um tiro, você joga. O pior é que eu joguei com ele ontem, velho. Não, faz a mesma coisa, pô. Não, não, eu vou gravar só, entendeu? Vocês acreditam, velho? Eu fui operando. Eu fui operando uns um, dois, acho que eu operei uns três lá. O Pirach foi melhor você parar de transmitir. Ela tá em live, cara. Se o pessoal ver você jogando, vão vomitar. Que isso, cara? Eu tava quase falando isso. Não deixa a câmera no Pirach. Mas que menino é robô tão ferrou. Eu vou dar a vida aqui. Ai, passou, passou, Cris. Eu nunca joguei. Eu tava gravado ali o tempo inteiro. O tempo inteiro. É brincadeira. Tem um caverna. Tem apartamento. Mas a gente tá voltando pra ver. É pra cá, mano. Tem um apartamento aqui. Tem fogo aqui. Eu vou fazer fogo no... Eu planto. O que eu faço? O que você tem, James? Ele tinha um sonho. O velho vamp vai colar aqui também hoje, viu, velho? Ah, esse cara tá um puto comigo. É, se o Zayou for operado, quem é tu pra não ser? Pois é, velho. Me falaram que ele tem, tipo... Tem triplão. Uma lista lá de gente que ele operou. Mano, e não tô de sacanagem, velho. Não, porra. Se tem uma coisa que não me deixa eu ver me operar, ele me operou, velho. Dois para nanana? O que é isso? É o super-homem, isso aí. Dois para nanana. Spider-man? Spider-man? Caralho. É usado, viu, velho? Cara, uma bozada. As notícias não são boas. Eu não tô nem aí. Não, pê isso aí. É de biquinho, é de biquinho. É de biquinho, vambora. Paga minha molotov, por gentileza. Um biquinho sem skin é piada, né? Pô, velho vampiro, velho. Olha o velho vampiro aí. Salve, velho vampiro. Cara, mas eu acho que a gente só tá perdendo a culpa do Gal ainda. Pô, vamos jogar sujei aí. O que ele tá zoando? Passa toda hora na B, pô. Ai, sentei na H&M. Chegou, velho vampiro. Chegou o velho vampiro. Muita coisa a B, tá tipo... Vai fazer o Major daqui, velho vampiro. Ele veio fazer uns negócios, olha lá. Se ele me deslocou na hora, eu saí. Não saí, eu me deslocou. Gira lá, gira lá. Caralho, velho. Desde que eu comecei a ver sua tela, você não matou mais ninguém, né? E será que é o Zico? O histórico não é favorável, né? Não é acreditável. É aqui, irmão. Aí? Olha... Ah, fizeram o Smoke CT. Vai puxar um mix ou um 5? É... Você põe uma grande... Gal, tá só ele ali. O velho vampiro chegou ali. Não sei se tem... O que tem? Vai jogar, Magro? Não sei se ele vai jogar. Se faltar um, eu jogo. Senão eu vou pra cochiladas. Ah, cochiladas. Tem mais aí? Deixa eu cochilar agora. Tem mais aí? Tem, tem, tem. Plantaram aqui. Plantaram? Ah, não. Joga, joga, joga. Ah, já. É, não é? Plantaram, tá ligado, velho? O cara que tá jogando com ele, sabe, nesse plantaram, velho? Ah, mix é fera, né? Que daí pega os ruins, eu sou ruim. E aí? Dá, eu já. Minha uma. E, e, e... Onde tá? Não tem o kit, eu não tenho o kit. Confiei, confiei. Acredou. Não sei onde. Não sei nem aonde. Olha aí. Tentamos. Gal zicou, mano. Gal zicou. Gal zicou. Eu fiquei inacreditável, velho. Tava tudo indo bem. Ah, olha o suporte. Quem é o suporte? Esquece. Boa. Pira a Ju, não vai ficar minha boa oito. Eu quase esqueci que tava em live. Para ele bangar hoje, os caras, no mínimo, ele bangou a gente. Trinta vezes. É. E eu fui bangado quatro vezes pelo piróio. O Gui vai jogar, será? O Gui saiu, mano. Mano, eu não vou conseguir jogar uma mixada, não. Eu também não. Fecha o cinco aí, pô. Joga o mal. É, fecha o cinco, fecha o cinco. Instalei nada, vai no lag, mano. Instalei nada, vai no lag, mano. Vai jogar, Goni? Joga. Goni. Magro. Tem que ser o time A, tem que ser o time A. Olha as mina. Vira. Calma aí. Então, vamos chamar elas lá. Boa, boa, boa. Olha. Vai jogar contra as mina? Rafa tá um, mas acho que ele vai jogar o... Misturado igual ontem. Vai jogar o torneio dele, né? Quem? Rafa. Não, o Rafa tá gringando hoje, cara. Ah, tem o velho vamp lá também. Mas ele chegou agora aqui em casa até ele instalar as coisas. Ah, não vai? Vai demorar um pouquinho. Joga cinco vocês. É, joga vocês cinco por qualquer coisa. Ô, Gal, tem uma churrasqueira aí, não? Tem. Se quiser vir. Já tô apelando já. Tem, tem, é grande. Então, não ligou até hoje, Cris. Não acendeu nada. Exatamente, Cris. Estou esperando. Tá zerado. Guardei a churrasqueira pro dia que vocês vieram aqui, velho. É isso. Ah, você fala isso pra todas. Não, não, não. Não havia. Manda foto. Não fiz. Nem liguei a churrasqueira ainda. Eita, é só marcar. Vocês gostam. Comem muito. Um Red Bullzinho misturado com café. Mais um churrasquinho. Caralho. Café Greguse. Café Walker. Tem aquela água, vodka. Começou a Fórmula 1, né? Miami, Miami. Ó, peraí. Ô, Pira. Oi. No churrasco do Gal. Já tem carne, frango. Tá, 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 desenho. Já tô ligado, velho. Já tô ligado. Tá ligado com o quê, mano? Sai fora. Pra não correr o risco de errar, eu não quero nem deixar você falar. Eu já sei que quer. Vai jogar, Carizeira? Vai jogar, Carizeira. Joga. A cara joga. A cara joga, mano. Deixa eu ir. Ô, cara, tem que jogar, cara. Quero ver tu jogando. Vai ter que jogar. Você não quer ver. Você não quer me sentir mal. Eu acho que é porque você gosta de mim mesmo, mas não pelo meu jogo, Gal. Semi-finalista de meia. Eu quero ver se você jogando. Eu posso ficar de coach de um dos times também. Acho que eu vou... Não, sempre esse papinho de coach. Vai sangrar os olhos do chat, pô. Ô, Magro. Eu. Tá aprovado, viu? Muito bom. O Guilherme é o Wellington aqui. Ah, tá ligado. É bom. Muito bom, Magro. A gente pode não falar de comida, por favor? Eu vou te falar. Dos francesinhos aí, é difícil não aprovar. Ixi. Tá aprovado. Arruma, cara, pô. Tá aprovado. Tá aprovado. Muito bom. Tá legal. É bom não, JP? Nossa. Ah, mastiguinha. Deixa ele mastigar primeiro o que ele fala. Mastiguinha. É lá pelo Hub, né? Mesma coisa. Isso, mesma coisa. Mesma coisa. O Gal. Oi, oi. Tem uma dúvida, mano. Conta aquela história do Agnello lá. Aquela do banheiro. Do banheiro. Cara, tava no Major, tava no Major, aí teve intervalo da transmissão. Aí foi eu e o Apocão no banheiro, né? Pra fazer um rapidinho. Aí chegamos lá, eu tava lá de boa, lá no Mictório. Aí chegou um cara... É que você deixa um espaço, né? Aí tava o Apocão, um espaço vazio. Aí chegou um cara nesse espaço vazio e falou assim, com uma voz diferente, né? Falou, salve, rapaziada. Se alguém estiver precisando de uma mãozinha, eu tô aqui, viu? Mas aí, essa mão chegou perto de você ou não? Não, eu falei assim, opa. Aí o Apocão ficou pá, né? O Apocão ficou pá. O Apocão ficou muito puto, velho. Aí quando eu olhei era o Agnello. Ixi! Fake news isso aí. Caramba! Vou te falar, ele faz isso direto, mano. Nas resenhas aí. Me pareceu que ele tinha intimidade mesmo com essa história. Como é que chama o negócio? Ele chegou à vontade, né? Gostou de Jatapê. Intilidade pública, né? Depende também. Tão me chamando de mão guinelo aqui, velho. Mão guinelo. Isso porque ele não bebe, viu, Gal? Imagina se ele já tivesse tomado uma ou outra. Pois é. Ele chega sem pedir, mano. Ele chega sem pedir. O Apocão não percebeu que era Agnello. O Apocão, ele não percebeu que era Agnello. Ele ficou tiltado, o Apocão. Ele ficou muito puto. O que eu falei antes, o Palmeiras é uma merda, hein, Apocão. E o Apocão é grandão, né? Se ele só... Da Gola, da Gola, da Gola. Da Gola? Aonde? Eu não fui. Fica puto, mas ele tava... Manjanelo. Ué, cadê? Da Gola, o Gal no S. Da Gola, que na Gola. O Malan só dá risada em live. É engraçado isso, né, velho? Eu esqueci como é que eu tô dentro. Tem cara que fala pra caralho em live, velho. Hubs? Uma lega. Hubs, não. Meu nome, meu nome, meu nome. Tem Maro S e Hubs. Melhorou, melhorou. Era isso, velho. Ah, e solo grupo. O microfone funciona. Solo, só. O playzinho do lado ali, é. Agora eu tava procurando. Qual que é a NJ? O S? O S, o S. A cara vai tá sem lag, hein? Mas precisa escolher ou não? É só botar. Pode dar gol, NJ? Pode dar gol, pode dar gol. Pode dar gol, só. Espera lá. Cara, tem como deixar eu com lag, Cap? Cadê a tua desculpa, pelo menos? Não tem, mano. Porque o servidor é americano, velho. Tô na minha desculpa, é ótimo. O lag é foda, cara. Tem desculpa. A avaliação é mais crua. Tem que ser pela face. Tem a gente também aí, cara. Fica tranquilo. Tem foto magro. O meu... Calma aí, que eu venci. Sorteio, já foi ainda não. Ah, dá pra você. Até o tomate tá bom. Fala pro NJ, pro United, aquilo é uma bomba. Mas o casão não tá lá agora, velho? Pera aí, o Manchester United? É, o United, né? Qual seria a boa? Eu vou falar pra ele vir pro Corinthians, porra. Ah, cara, tá. Já fez o redondo, Gal? Eu já, já tá lá postado. Eu quase copiei o teu. Tá bom, viu? Dessa vez ele tá bom. Pode copiar, viu? Pode copiar. Quem não copiar... Fluxo 3-0? É, fluxo 3-0. Pode botar. Quem não copiar, da última vez, a gente perdeu logo na primeira fase, o redondo. Eu só vi numa decrescente também, viu? Olha. Faltar um aí, né? É, Doro, mas dessa vez... Sou eu, sou eu. Tive que reiniciar. Só não pode esquecer de fazer, porque vai começar às 5h30, amanhã às 6h30. Aí vai fechar quem for dormir aí pensando que vai fazer amanhã. Amanhã? É, amanhã às 5h30, 6h30 aqui do horário do Brasil. É, é o horário que o Mago tá saindo do RP lá. Pira. Tem algum problema no jogo aí? Bota aí, por favor. Bota, bota. Ah, voltou, voltou. Voltou? Voltou. Importante ganhar hoje. Vamos. Ô, Gal, tu chega quando, em Paris? Hum... Eu vou? Hum... Não sei. Hum... Hum... Não sei. Ó, tu colocou a corneta aí, ó. Se eu for... Eu vou ver quando eu vou. Nossa, velho. Ei, credente. Nossa senhora, velho. Puta. Mas você vai, você vai. Uma live, né, perigo? Caralho. Eu vou, eu vou, eu vou. O Mara não tá vermelho na live, não. Pariu, velho. Eu vou. A Carizeira vai também, né, Carizeira? Quer ir comigo? Quer ir comigo? Agora você vai... Agora você vai ter que me levar, né? Eu compro passagem. Agora você vai ter que me levar. Agora você vai ter que me levar. Tá equilibrado, tá equilibrado? Agnella, Galinha... É, mano, ontem eu tava lá e eu vim pra cá. Acho que tá. Acho que tá de boa agora. É. Pode ter... É. Tem o Akari, Akari, Akari lá, Cintia aqui. Eu acho que eu e o Magrinho junto é o pior cenário, galera. Calma aí, Akari. A gente vai fazer isso assim comigo? Tira o time com a coisa. A Akari tá sem lag. Tira o time com a coisa. É, só dar gol de novo, só dar gol de novo. Calma aí, deixa eu chamar aqui, cadê aí? Mas aí você tem que fazer o time aí, né? É, já tô fazendo, tô fazendo. Aqui, pronto. Isso aí, tá. E o resto dá gol solo. Ah, e eu contra o Gal de novo? Hum... Tá em live, hein? Tá em live, hein? Tem que... Tem que focar, viu? Coitado, né? Se você vai fazer um gol, jogar comigo, ele vai se queimar, velho. Ele vai ficar... Eu vou dar... O meu objetivo é dar uma facada no Gal. Porque nunca aconteceu. O meu é te matar de novo na faca. Não aconteceu ontem, não. O meu é te matar de novo. Não vai, não. Eu vou postar. Vou. Não vai, nada. Olha. Hoje vai ser o repeteco. Já tão achando que isso aqui é live gravada de ontem. Já tão achando que eu tô na França. Olha aí. O Cris abriu muitas possibilidades, né? Muita, velho. Multiverso. Eu devia ter gravado ontem, aí eu botava hoje, deixava pra passar e ficava no sofá só assistindo. Quem falta da gol? Quem falta da gol? A Karen. 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 Quem é, Cris? Olha aí. A Karen não tá focado. Desculpa, Gal, mas hoje eu sou o Nex. Eu sou o Nex. Sacanagem. E aí, meu neném? Não, aí quietinho, enquanto. Caramba. O outro se enfiou aqui embaixo. Onde tá o outro? Ih, sou eu. Eu vou remover a tranca e eu sei que o gol é bom. Ih, ó. E aí, eu não fiz isso, viu? E aí, eu não fiz isso. E aí, eu não fiz isso. O cara é ele. Verdade. O cara é ele. Anubis e Anciente, Magro. Nossa. Cadê meu coach? Cadê meu coach? Tira a Mirage. Tira a Mirage. Os caras leão de Mirage, viu? Não, não, não. É bem lento. É nosso pique. Mirage é nosso pique. É isso que já temos. É, a gente chegou tirando o trem. Já chegou tirando o trem. Tira a Nubis. Tira a Nubis. Tira a Nubis, pelo amor de Deus. O cara fica que eu ia me virar a Mirage, Gal. Cuidado com o que você pede. De novo. Ah, mas não, né? Ah, e azedou. Olha os mapinhas. Anciente. Nossa, Anciente. Ah, só porque você ganhou no Anciente. Legal. É lógico. Nossa, no Anciente eu não sei nem andar. Quer dizer, nas outras também não. Então, vamos embora. Bota tudo aqui, ó. Não rolou no Major, a Carizeira? Bicho, tá rolou. Nem assim, você acha que eu me encontro? Ah, tava passando calma. Ah, mas eu fico na tela do Art, porque ele joga muito rápido. Aí eu não consigo acompanhar. Quem são os times? Nossa, eu tô perdido agora. Todo mundo. Quando for pra dividir, me fala os times. O Cris, é eu, Agnello, Lala, Cíntia, Gal e Akari. Agnello. Pessoal, como tá cada um num lugar do mundo, da turma lá. Vixe, já tá, os times já fechados, não vai ter nem a faca. Sério, o negócio. A sério, barbo, é. Pois e tá. Vira um evento. Tem que hospedar o cérebro na Starlink. É, vai ser legal quando essa Starlink aí não tá funcionando, não? Com a Starlink, todo mundo com um ping baixa, pensou? Ah, seria legal, né? Mas acho que não testaram ainda isso aí, né? Não. Tava ainda uma coisa muito... Peguei um kitzinho novo aqui, hein? Peraí, deixa eu ver. Mas não tava puto que ele queria lá, porque a internet dele era ruim, mano. Tenta não falar palavrões, tá? Já separaram? Só tá nóis aqui ou tá? Só. Hoje vão dar um pau neles, hein? Vão dar um pau neles hoje, hein? E ontem... Ué, mas hoje a Cintia tá aqui, né, amigo? A Cintia falou pra caramba, eu quero ver agora. Quero ver agora. Hoje eu vou dar bala, hein? Ontem eu dei nada. Eu só quero matar o Ney na faca, velho. Eu vou te falar que a mesma coisa é o que ele tá pensando, viu? É, então. Então, cuidado. Ele ficou falando dessa facada... É, então. Não, ele já matou ontem. Não, não matou, né? Fica, filha. Não, não, filha. E essa mira é a mira que eu tô usando agora, velho. Ela tá pequenininha. Eu não sei se eu... Vou, vou, vou... Eu peguei do tigrão essa mira aqui, velho. Falta alguém. Falta a Cintia. Pô, Akari, você vai ter que ser pelo menor punho da partida, cara. Esse cara já tá querendo te operar, beleza? Ah, já operei. Fica tranquilo. Tamo contando com você, Akari. Não faça isso, cara. Nossa, eu me perco muito aqui, galera. Eu preciso de ajuda, hein? Eu já ia falar, mas agora que eu lembrei que tem o Faca primeiro. Onde que é mesmo o Faca? É no meio, né? É aqui, ó. Só seguindo. Nossa, esse cara... É duro. É duro porque, velho, a rapaziada não joga tão bem, mas é lagadão. Tá ligado? Olha aí. Então é... E tem um pessoal que joga bem lagado. Deve ter base. Quem é esse daqui? Esse aqui eu acho que... Ah, eles estão base? Será? Ai, que é isso? Eu não vi. Ué. Olha o Faca. Esse Faca já é uma bagunça, já, velho. Eu tô zoado. Tô com 20. Ué. Oxi. Nossa. Eu fui olhar a negócio aqui. Bonita, amor. O mapa. Não, eu escutei passos, mas eu não vi ninguém. Levei um susto. Eu jogo sorrindo com 80 de ping, mas eu tô com 160, velho. Tô com 160. E ele provoca, velho. Isso me provoca. Ele fica aí provocando aí, ó. Ele fica provocando, velho. Tem gente jogando da Europa, tem gente jogando do Brasil, tem gente jogando dos Estados Unidos. Ele é um mixão. Quem vai cobrir aonde? Mas tem que ver, acho que a gente vai com essa TR, né? Eu jogo lá na B, velho. Que nem eu joguei. Ah, verdade. Eu vou ficar... É, eu vou ficar no meu lugar lá que eu tava também. Eu vou ficar na A. Eu vou ver, eu acho que é melhor. Eu vou ficar na A também. Eu vou voar, mas... Tem que esperar a gente começar. Vai junto com a galera na A, não vai ficar sozinha, vai ficar mais... Eu vou ficar com você na A. Ah, tá, vou ir lá lá, então. Ah, é. Só vamos. E aí, quer rushar, rushzão? Pega aí. Qual lugar, vocês querem? Não, da outra vez a gente rushou A, não foi? Deu ruim? Foi. Quer ir B? Então rusha B. É rushar, rush B e rush meio. Meio não. Não, vamos, vamos beber. Meio a gente vai encontrar a NJ de cara. Não tem nada aqui pra base, cuidado com a costa, tá? Costa tem, Costa tem, tá? Tem um base. Ah, e dois bases, dois bases. Beleza, os dois bases, os outros dois são pela esquerda, aí lá lá. Aqui, né? É, ou aí. Hum, já tá bem, pegou lá. Tá, tá, clicou já, vai ter que rushar. Nossa, vou ter que rushar eles. Pega ele. Que beleza! Que beleza! Olha aí. Olha aí. Que isso! Oi. E aí, qual a boa? Boa cara, e a boa é você provocar, tá ligado? Nessas situações, você tem que escrever no chat aí, tá ligado? Deixa comigo aí. Isso aí eu sou bom. Isso aí eu sou bom. Sai, né? Meio? Hum, ó, tô ouvindo o A aqui. Eu tô indo o A também. Ai, rushou. Vem, 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 vem. Beleza, Guinello. Beleza, Guinello. Leão do eco, Guinello. Ó, A tá clear, eu já abri aqui. Eu tô marcando costa. Tá. De onde eles estão? Nossa, cuidado. Nossa, Guinello. Costa é meu. Ó, cada um se vira agora aqui nela. Tem aí dentro, né? Aqui, né? É, eu tô olhando costa só. Tá. Tem um que costa comigo. Mas eu vou esconder dele. Gal, ali, ali tinha. Gal, ali tinha. Peguei das costas. Entrou, entrou. Ah, tá ali, colado. E o outro? Pode ser que deixe assim, kit. Vai tá no bombe. Não! Não deu tempo. Não deu tempo. Relaxa, relaxa. Ah, já coração. Nossa, o lagzinho. Ele é duro, rapaziada. Não tá pegando. O lag. É duro? Vai ser armado deles agora, porque era eco, acho que era eco, não tinha colete, não. Cara, eu vou beitar, velho. Vou beitar alguém, velho. Vou beitar o Akari, eu acho. Ô, Akari, vamos nessa B aí, ó. Confia na sua mira. Eu tô atrás. Vou pegar a pezinha aqui, ó. Mas se você dá pezinho, eu ia te dar pezinho. Nada, tem que confiar no... Tá, já viu. Peguei um. Beleza, beleza. Tá pronto o outro? Vamos entrar aqui, Akari. Vamos entrar aqui junto, ó. Opa. Alô, passou tudo lá no bombe. Nossa, já tô... Tem dois pra base. Aguinaldo... Peguei aqui, tô plantando, tá? Tô plantando lá. Dois pra base. Ô, o Ney tá de scout, agora é hora de operar assim. Ai, direita, direita. Não opera ninguém, não. Ele tá de AK. Tá vindo um costa meio agora. Caralho. Acho que tá vindo um... É, tá vindo um costa e tem um bombe. É, ainda não entrou no bombe. Acho que tá indo rampa. Ele andou. Ai, pinei, pinei. Tá aí dentro, miado. Tá muito miado. Que beleza, Agnello. Que isso? Carampei tudo, hein, Agnello. Tem que ser, Gal, tem que ser. Jogou demais. Jogou, dropa. Dropa. Não, vai pra seguir. Dropa. Nem gasta dinheiro comigo, pessoal. Eu vou comprando as Galil, ok? Fica sossegado. As Galil. Pô, vamos olhar meio aqui, ó. Eu vou dar uma ideia na... Na... Na beca de... Ah. Dá que vai ser quatro. É rush, né? Quatro e meio, os quatro e meio, os quatro e meio. Ah, não tem ninguém na... Tava mesmo, tia. Quatro, quatro. Alguém consegue vim. Vou tentar ir. Obrigado. Pô, errou. Nossa, proibidaço, velho. Será que eles não me viram aqui? Vai ter... Peguei um. A C4 tá comigo aqui. Consegue parar algum lugar? Ué, que bosta é essa? Nossa. Nem sei de onde. Tava indo à esquerda, atrás de vocês montam. É, eu tenho tempo pra dar a volta, eu não vou lá. Eles são muito traiçoeira, eles querem me pegar na faca. Por que você não voltou, então, velho? Eu vi um só. Aí eu pensei... É... Ai, meu Deus. Aí eu falei, opa, pá, tá ligado? Aí eu voltei e vi dois. Aí eu pensei... Quanto que de vida? Dá pra matar papá dois no eco, tá ligado? Aí quando eu fui com tudo pra matar dois no eco, aí era quatro. Aí acabou o som. Ok, e aqui nós vamos, velho. Eu preciso achar. Peraí que o Agnello tá em choque aqui. Calma, calma, tava fazendo negócio aqui. Agora eu já voltei, né? Pô, vamos lá aqui devagarzinho, assim, se eles vão tá lá. Vou fazer uns bagulho aqui na B, então. Ai, tem dois aqui já avançados na beta. Já sabe que é pra ir. Eles avançaram a base. Nossa, tá com dez de vida, eu acho. Tá atrás da smoke, três da smoke. Ele já voltou, ele recolhe. Nossa, era uma... Era uma one way. Tem dois aqui, eu acho. Menos noventa e quatro? Menos dois aqui. Cara, às vezes o lag engana, velho. Você acha que deu dano e não deu, tá ligado? E aí, costa. Pode ter... Tá coladinho, tá? Tá coladinho, a cara é embaixo. Tá bem colado aqui pra direita. Aí, atrás desse muro. Aí. Colardei, mano. Deixa eu pensar, velho. Ah, é. O dano foi dado. 76. Vamos, mequinho? Bora. A gente vai ter que fazer alguma rápida. Bora. Vamos, B? Vamos ruxar B aí. Bora. O rampa, o... Bora, bora. E o escurinho ali. Fechou. Eles só podem tentar o seu melhor. O meio tá fechado, né? Ó, eu vou... Primeiro, vem mais um ou dois aqui comigo pela esquerda e dois pela rampa. Eu fui pra esquerda. Deixa eu vou pro lado. O JP fica aí sempre, igual. Meio tem. Meio tem. Meio, meio, meio. Meio, meio. Meio, meio. Meio, meio. Meio, meio já. Deixa plantar, gente. Tem meio, tá? Vai vir por vocês ali onde vocês entraram. Vamos realmente. Eita porra. Rampa e buraco aí. Rampa. Valeu, valeu. Pensei que era ele, velho. Valeu, valeu. Pensei que era ele. Alguém pagou, né? Foi recurso. Mas você pegou um folgado do outro time. Eu juro que foi recurso. Ó, nessas rápidas eles têm dificuldade ali. O NJ tá rushando no meio. Mas eu acho que é melhor, porque o Goni e o NJ tá na A. Cada bem. Ruxado no meio, ruxado no meio. Meio, 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 meio. Tô avançando nessa A aqui. Bangou? No meio, avançando. Nossa, dois avançados na A. Acho que a gente tem que fazer rápida pra... Peraí. Consegue pegar a bomba, assim? Tinha vindo aqui. Peraí. Vou pegar. Sustenta aí, cara. Sustenta aí. Esse espaço. Ó, pode vir pelo meio. Ai, tá na esquerda. Esquerda lá atrás. Ai, droga. Caramba. Tá sem a bomba. Ah, melhor aguardar, né? Não tem a mínima condição de eu... Não, a cara vai aguardar aí, ó. Não, tela dura. Mas tá difícil, velho. É o que eu falo pra você. Não sou eu só que tá lagado, tá ligado? Tá todo mundo lagado. Não, hein, cês tão ganhando isso. Tá indo, tá indo. Confiamos. Aí, ó. Ele vai querer entrar na sua mente. Queria encontrar alguém pra ir na facada, mas vai ser difícil, né? Boa! Ele tá vindo na faca? Para. Acosta. Os caras não perdoem. Tá bom, carizeira. Tá bom, valeu. Não. Tá bom, bora. Vai comprar. Ó, vamos a rápida, B, de novo? Aquele round que a gente foi de eco lá, se a gente tivesse armado, nós tínhamos entrado. Calma, calma, calma. Nossa. Tô me chegando. Eu vou aqui pelo atuado. Não tem aqui na frente. Eu só vi esse, que o Akari matou. Tá aqui na casinha, eu acho. Não é não? Já saiu. Eu tava com a bomba. Aí, miga, escutei aqui. Tinha meio? Dois base. Dois pela base. Nossa. Fudeu. Nossa. Nossa, que acabou, rapaziada. Tentei colocar, secar o atuado pra... Tá funcionando meu discurso, tá na beleza? Tá zoado aí, Agnello? Quer pause? Não, não. O Discord não tava funcionando. Agora tá. Tá uma briga aqui, velho. Estamos de estrutura, Agnello, porra. Tô sem estrutura. Discord travou tudo, né? Cara, não vou entrar mais na frente, não, velho. Pô, já tá cinco a seis. Vamos embora. Vai ser quatro mais perto aqui. Banguei por cima uma. Cuidado meio. Cuidado meio. Os dois menores deles é o Goni e o NJ. Cuidado meio. A Cíntia já tá meio. É, eu também achava que era melhor forçar a na outra. Ah, é o bolinho da... Amei o NJ. Tá. Traidamos. Já vai ter bomba aqui. Consegue. Vamos voltar, vamos... Vamos rotacionar. Peguei, peguei. Tá vindo aqui base. Tem um vindo base aqui comigo. Tá. Não quer rotacionar? Vocês querem ir mesmo? Tá perto aqui. Tá perto aqui. Vou fazer uma smoke. Tá bem colada. Ó, vou deixar essa quadra com vocês aqui, ó. E vou entrar pelo outro lado. Você consegue plantar aqui nela? Ai, meu Deus, tá aqui. Vou tentar. Nossa, tá indo pelas costas. Pera, 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 pera. Vamos matar o Goni. Voltou o base. Ah, ele mata... Os dois, dois costas, então. Mais um pras costas. Era pra gente rotacionar. Tá rolando um surto aqui, né? O Major começa amanhã. A vizinhança. O Major começa amanhã. Seis e meio da manhã, primeira partida. Os portões abrem cinco e meia. Esteja seis. Ah, esteja cinco e meia, né? Que vai ter o conteúdo com o Limas e o X1. Hum, valeu. Ali aparece só a bundinha, viu? A bundola, né? É que eu achei que ele tava vindo dali da base TR, velho. Caralho, vacilo. Vamos forçar essa A, que tá os dois mais fracos. Vigajú e o JP. Só que... Cara, se a gente entrar no meio e tá o magrinho ali, a gente vai entrar... Vai ser o lugar mais fácil de entrar, cara. O magrinho é o Akari deles. Mas o magrinho tá no meio, não é, não? Proibido, mas todo. Quer dizer, aquela... Não, meio que quem tem vindo é o... O meio NJ, tá, né? Mas cê não tá mais fechando, eu acho. Bora, cara. Ele não rushou mais. Tá atrás da caixa do Yuri aqui. Mais um na direita, mais um na direita. O Foga que me negociou. Tirei. Tem uma aí dentro dessa casinha também. Beleza. Se plantar já tá gut, né? Não tem ninguém aqui, né? Não. Um salve pro ônibus civil, o Date D2, o RMLzin, o T-Piveta. Cês tão na torcida pelo... Meu fone tá invertido o som. Tá uma bosta. Tá difícil hoje, tá difícil. Vambora, esse mapa é FUTTR, velho. Ué, que boa notícia, né? Tá vendo, Akari? Esse mapa é... Tem mais alguma boa notícia? Alegrei você, Akari. Obrigado, Akari. Obrigado, Akari. Ai, cara. Abalou só um pouco, né? Galera, o negócio é pegar o Magro aqui, ó, Akari. Eu não sei como chama essa porta. Tá lindo, Akari. Bora, Akari. Eu vou te seguir. Hum... Não foi a boa. Já me escutaram no meio. O NJ tá no meio. O NJ... O NJ tá no meio. Peguei o da... Peguei o da A. Tá, vamo, vamo, vamo virar lá na... Hum, já... Pera aí. Peguei um da A, o A. Outro. Vamo girar por aí mesmo. Com arma na mão aí que ele pode tá aí. Beleza. Ó, planta pra cá. Estou colocando a bomba aqui. Sobrou as duas cartas. Oh, ali, eu já. Ai, meu Deus! Ai, no meio. Difusando. Tá na direitinho. Ele tá difusando, hein? Não, ele andou. Não, tá não, tá não. Ele andou. Não, tá não, tá não. Vamos mudar! Vamos, rápido! Vamos mudar! Vamos mudar! Vamos mudar! Pega alguém que tem a mira melhor que eu, pega o magrinho ali logo! Eu tô indo com você, cara. Se você não matar, eu mato. Ele tá no odd. Ele tá no odd com o magrinho. Aí! É isso, é isso! Tá no meio aí, Cintia. Nossa, o NJ tá no meio. Meio morto. Tá vindo base, Jagal. Tá. Consegue plantar, né? Mantei. Marrochou pra direita aí. Vou, filha. Ai, cara. Diga, dois. Nossa! Nossa! Ele vai xingar muito, Piraz. O lag é duro, filho. O lag é duro, filho. Uhum... vai mesmo! Tô puta. bora deixa o Pira maluco Piranjo ele já deve matar o Galapagos Piranjo roubou o Frank caralho quase agradece vamos achar mas tá bom ali a estratégia cara que você falou eu vou te treinar velho, se você não matar o magrinho eu mato mata que eu mato é, eu e ele de novo ai, é isso alguém vai pagar essa conta não, mas foi bom plantar JP tá aí na base tá aí tô olhando o costa aqui tá o NJ tá no meio o Colalá é o NJ tá na base ó, vou flechar, cuidado aí no Bomb Ah não, nossa, tem que ir direto, tem que ir direto, clicou, nossa, que deu ruim, ele parou, ele parou, nossa, ele tava sem kit, ainda bem, nossa, eu vi um tiro pro vivo, aí eu falei, ah, de repente caiu a lista, mas tá indo bem, a cara, as coisas mudou, desde que a gente tá indo nesse magrinho aí, velho, vamos lá, que vai ter, vamos lá, vamos lá, round 30, vamos embora, se você não matar, eu mato, cuidado do rush aí, Ó, spy eco, viu, o Gony tá aí pra direita, peguei o Gony, ai, tem mais um puladinho ali, tem mais um aí, tem mais um aí, tem outro, nossa, nas costas, nas costas, nossa, que canalha, quero ter meu eco aí, Só mais um, velho, aí vai ficar meio difícil É, mas também fizeram tudo, tudo lá, porra, isso Não, então, eu tô indo muito na, 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 na zela, né, velho Trocaram o magrinho, velho Eu tenho que ficar só, só atrás, só rebarbando Eu indo pro outro lado Ele, ele, ele vai trocar, olha o meio aí, a cara Peguei Beleza Peguei Peguei a do outro, velho Boa, Gal, vambora Peguei aqui Peguei aqui, o Gony volta, volta Beleza, consegue plantar, se der plantar Eu tô na A, tá É, é, a gente tá B É De pra rampa De pra rampa Vou smocar na esquerda Vou operar ele Se der, opera Que maldade Ele não tá aqui, não Ele tá aqui, tá aqui, já vi Ele tá só a costa Beleza Não tá ruim, não Se fizer o pistol Nossa Caralho Eu tô A Você não tinha sentido É, tá Tu fica 2A, 2B, eu fico meio Beleza Nossa Dual no pistol Será, velho Nossa Bora Mano, eu vou confiar na B Eles vão rushar em algum lugar que nem os malucos Vocês estão ligados já Estamos ligados Tinha que ter pedido Meio tá suave 1,6, 2,6, 2,6, 2,6 Valorizou aqui Indo pra A C4B C4B Comeram, gente, A A B, né Vocês falam É, C4B Vem a cara, vem Tem base já Cuidado aí Caralho Ai Tá vindo aqui, Gal Tem alguém comigo Tem 2 aqui Uma grita-costas aí Ah, mais um Aqui Eu acredito Ué, por que que eles escreveram faca? Eu também não sei Ah, dá medo É no outro bombe a cara Mas tem um na sua esquerda aí Ai meu Deus Ai Pira não, cara Tá vendo? Ah Tira Música Não precisa ser fixando jogadinha deu ruim para a grita aí beleza beleza agora é a nossa agora na jogadinha cara eu achei que eu ia passar ali vai chegar no e deu ruim para caramba jogadinho vem e eu vou de algo que arma de tiozão e isso aí você marca aquele aí fica longe pela entrada assim cara a gente tá é aquilo a gente pode tentar ser decisivo e só entregar tá ligado o melhor aqui e você caiu a cara que você não tá me ligando lá que é isso bonitinho calma ela meio eu acho que eu vou ter que você ficou de um lado do hobby o b b ué mas meio nessa quer dizer um entrou na vez tinha um nada tá eu não vi ninguém aqui sim de onde ele entrou aquele buraco lá da b aqui ó tem aqui aqui tem aqui tem a pontuação e não era em cada ponto é é é só um vivo fora cara cobre ele para nós aí beleza é isso pode efusar aí a cara e ó que beleza hein tá difícil mandar os cara tá cheio de vim na faca velho uma loucura e os milhares serão exaltados assim mas eu tava ali bem não entrou ninguém não quer carretilha que é o caralho ele veio do meio me matou e voltou para então pelo meio ali é meio ali é meio ali é MF né MF ali na a entrada para ver ou não é o rei é rosquinha rosquinha aquela não 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 dá bem não dá bem não é escuro 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 não 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 é cara eu olho esse outro lado aqui não 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 tem a gente aqui entrando e e aí e eu e mais um vez mais dois mais dois vou medar nossa aqui mais dois lá com a bomba bomba nossa aqui eu fui fazer a h e olha a merda né às vezes é melhor não ter aí beleza eu acho melhor rotacionar mais um pra porque eles fazem muito a lembra da outra vez ontem eu não sou deixa eu x1 tá na esquerda aí você ouviu sim e lá eu não sei porque eu uso bomba velho não é o meu forte lamentável isso mas dois é três a que eu acho melhor joga lá toda hora você vê aqui o do meio recuo aqui e eu tô olhando meio e a cara passou o meio vou olhar a gente com a cara aqui do lado aqui comigo voltou boa e você pega a arma dele nada para cá hein o cara com a W é mais largado velho já tô avançando o meio deles não tem nada para o meio tem B tem B comigo aqui peguei o do meio ó põe largar o meio né entraram B já largar o meio já tá aí já eu peguei isso peguei a ser quatro na bola assim uma grinta aí uma grinta aí uma grinha NJ e só tá NJ agora viu tá ondita né é na base na base ali para a entradinha da B aí ó bem aí Boa. Beleza. Eu ia operar. Sorte dele, viu? Sorte dele, que eu já tava na maldade. Você é alto pro meio? Eu tô, eu tô de AW já. Ah, já tá. Sorte dele. Pega a cara. Pega a cara. Cara, eu acho que eu vou ficar daqui, ó. Tá trocando, velho. Puxa aqui, puxa aqui. Aqui aonde? É B? É B, é B, é B, é B. Ai, tem mais um aqui dentro. Dentro da casinha tem um. Consegue smokar a bomba, Karen? E num cantinho aí. Num cantinho, Cintia, no outro cantinho. Do outro lado, do outro lado, aí não tem nada. Ai, que confusão. Aí é F, Gal. E se não... Esses meninos são afogados, ó. Get back, get back. É um pirajinho, olha lá, ele é muito bugado. É um pirajinho. É um pirajinho. É um pirajinho. Ai, cara. Nossa. Pô, Deus. Ele tem alguma coisa assim, ficou, o negócio pega na faca. Ai, que fudeu, velho. Forcé. Meio tem. Nada pra bem. Nada pra... Ah, quer dizer, nada pra A, é B. Tem, tem meia aqui, a Karen. Peguei um da A. Beleza. Peguei um B, tá? Tá. Mais um na A. Avançando pra A, Elvis. Tá. Ó, o da B tá morto. Isso. Boa. O NJ tava na A. Vindo pra A, né? Não sei se ele voltou. Suas costas, suas costas, cara. Boa. Beleza. Chegou C4. E agora tá melhor? Ai, tá aqui dentro o negócio. Tá bem. Boa. Nossa. Boa, Gal. Boa, Gal. Vambora, tem jogo, tem jogo. Ó, quer drop alguém? Eu aceito pra fazer bomba. Uma corte. Eu não preciso porque eu não sei usar bomba, né? Ah, calma. Ah, calma. Ah, tem mais dois. Tem mais um. É só ele. É só ele. Beleza. Caralho, tirei 92. Tá lagado? Tá um pouquinho. Uma corte aqui. Vai, alguém. Eu aceito. Ó, tá dropado aí. Mas dá pra jogar. Dá pra jogar, né? Dá pra se divertir, né? Vai, Carpentieri. Não dá? Tá lisinho o servidor, velho. Tem mais um. Tem mais um. Mais um. Quase peguei. A bomba é minha. A bomba é minha. A bomba é minha B. A bomba é minha B. A bomba é minha B. Que beleza. É só três e onze. Três e onze. Três e onze. Tem game. Tem game. Tem game. Acho que tu joga melhor com o lag, é então. Olha. Esse lag é melhor de Neguev, né? É duro, velho. Bora. Bora, rapaziada. Movies, movies! E mulherada. Galera. Abre a chuva. Crenada. Ingeniário. Vai. Vai, vai. Tem bastante aqui, né? Boa, calatão aí. Isso aí. Ah, tem co... Na rampa, ó. Nossa. Tem B, deixa eu entrar no B. Ah, tem base ainda. Puta, que pariu. Então entra B. Nossa. Acho que é I, né? Aqui no recuário. E agora? O que eu faço? Fica aí, Lala. Fica aí, Lala. Fica aí, Lala. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Por que ainda? Ah, tem aqui. É, 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 é. Aí, em cima, em cima, Lala. É. Beleza. Ué. Tira da puta. Ai, foi mal. Calma. Ai, você escutou? Aham, passou pra cá. Beleza, Aguinello. Boa. Vambora, vambora. Boa, Lala. Jogou muito. Deixa alguém cair. Deixa matar na faca. Deixa matar na faca. Deixa. Deixa. O Goni sempre. Dá pause? Não, não. Voltei, já voltei, voltei. Galp é Alpi? Tem aí? Tem, tem, tem. Tô, tô, tô suave. Ah lá, dá pezinho pra mim aqui. Dô. Só vamos motovar primeiro, né? Motovar aqui. Pronto, já fiz. Pode subir agora. Tem B, tem B, tem B, tem B. Ô, eu dominei aqui. Tem um B, tá? Tá. Peguei o B. 2, 2, 2 pelo escurinho aí, pela ligação. Vai até vocês. Sim, já tô contigo. Ah, não. Molei aqui já. Tá, então crava aí. Não tinha aqui, né? É com você, Cíntia. É, e tem um aqui comigo também. Molei tá aí, Lala. Tem aqui, Lala? Ô, Cíntia. Tempo escurinho. Caramba, velho. Olha que agora você pode ir de qualquer lugar. Entregadinha, né? Entregadinha. Entregadinha. Tão vindo aqui, Cíntia. Tá. Não vindo aonde, passou a base. Passou a base. Tempo escurinho, gente. Não, vou tentar ir rápido aí. Plantando. Nossa. É. Pra guardar. Tem um meio? Não. Agora tem. Pega um. Não tá ruim não, viu? Já teve pior pra nós. Bem pior. Já teve. Já teve pior, velho. Já teve. Não teve pior, velho. Já teve pior, velho. tem. Atastrófico há minutos atrás. Tá equilibrado. Já teve pior, isso é uma verdade. Vambora. Todo mundo tem dinheiro? Tem. Eu consigo forçar. Eu tenho aqui uma fama se você, Akari Tem uma fama no chão ali também Pode pegar, Galvez, eu vou pegar uma suzinha Cadê a Mimicota? Akari, 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 Akari Tá contigo aí, pronto Tem uma fama, mas aí na chão, Akari Cintia, eu tô atrasada aí na B Tá, tô mirando rampa Ó, eles vão acarar aqui Tem base TR ainda Ó, eles tão varando lá de trás Nada pra cá, pra... Tô olhando escuro, Cintia É escuro, é deles, tá? Escura deles Ai, tá marcando a base Que filha da puta Gravado Tem mais um, hein? Tem mais um aqui Tem escuro E tem rampa, ó, tem rampa Passou rampa, passou, passou, passou Onde? Base, base, base nossa, base nossa Beleza, é o último É o que tava B Não sei, Akari Não, não Acho que não Aí, tá só as costas Meio, meio, meio Boa Bora, vambora Oh, pera, velho Olha Duro, velho Vocês acham que é fácil Faz as bombas naqueles buraquinhos ali Não tem, né? A entrada Tipo, o granado que tiver Eu tô sem nada agora Ah, que mentira Ah, que mentira, um meio Dois, dois, meio Dois, meio E C4 indo pra A É, a B não tem nada Matou C4 A B não tem nada É pra lá 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 Não é feio Ah, nem entreguei Já tem um comigo aqui Já tem um comigo aqui Ah É, não é feio Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Ah, isso é Ah, isso é Ah, isso é Ah, isso é Pessoal, agora é hora, hein Bora Nossa, olha aí Olha aí Que rica Nossa Dois sound, dois soundzinhos Já tivemos pior Com certeza O sorteio ainda não Não, não, não sorteei, velho Tô esperando chegar aí Um pouco mais da live Dois soundzinhos Dois meio Nossa Tem que avançar pro meio aqui O menino nem pesca, viu Nossa, avançou meio já Olha como ele vem Olha como ele vem Meio Já entrou meio pra bem Olha como ele vem Dois Dois Tá zoado Os dois aí Zoado O outro tá zoado Ai, meu Deus Quanto de vida Não acredito Treze de HP Treze de Nossa Que pariu Eu tava sem colete, pô Eu fui sem colete Não tinha o que fazer Tá zoado Obrigado.